Música Hoje, 24 de julho, dia do grande dia da 60ª Processão de São Cristóvão. Nós estamos aqui conferindo a concentração e vamos também estar participando de todo o trajeto. A princípio, nós estaremos conversando com os motoristas, buscando opinião e sabendo o porquê de estar participando desse grandioso evento. Reinaldo, chegou o grande dia. Qual a expectativa para o evento? A expectativa é a melhor possível. A gente torce com o maior número de participantes para brilhantar a nossa 60ª Processão de São Cristóvão. São esperados quantos participantes? Em torno de 200 caminhoneiros, a gente está com essa expectativa. Vamos deixar um recado para o público. A todos estão convidados. A partir das 13 horas, estaremos saindo do pátio do posto Sociedades Motoristas, com o destino à piedade, onde os carros recebem a bênção. E no final, no Sambódromos, terá o sorteio de brindes para os participantes. Esse sorteio é uma inovação ou todo ano ocorre? Todo ano, o comércio itajubense colabora com a gente, doando brindes e a gente distribui a todos os participantes com o sorteio. Quantos quilômetros serão percorridos? Aproximadamente em torno de 10 quilômetros. Como é definido o trajeto? Passando pelas principais igrejas de Itajubá. São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Santa Rosa, Santa Terezinha, São Benedito, Matriz Nossa Senhora Soledade, Padre Nicolau, Igreja do Santo Antônio e Piedade, que é a última. Quanto tempo a duração do evento? Aproximadamente uma hora e meia. Considerações finais? Agradeço mais uma vez a Deus primeiro, que está nos dados, muita saúde, para a gente continuar com essa tradição que vem desde 1954. Então eu agradeço principalmente a Deus e a todos os colaboradores, como o Vicente, os outros motoristas que deixam de descansar no domingo e vêm aqui participar da 60ª Proceção de São Cristóvão em 2016. Durante todo o ano, a imagem de São Cristóvão fica nessa gruta, localizada ao lado do Poço Sociedade dos Motoristas do Sul de Minas. Apenas no dia da procissão é que a imagem sai, percorre toda a cidade e, ao fim, volta para a gruta. Essa é a imagem de São Cristóvão, que durante todo o ano, fica localizada na gruta. Somente nesse dia da procissão, a imagem sai para percorrer as ruas da cidade de Itajubá. E após o evento, ela retorna para a gruta. Renata, o que motiva você a vir participar da procissão? Todos os anos eu venho, desde pequenininha mesmo, eu participo de todas as procissões que tem aqui na Sociedade dos Motoristas e venho enfeitando o Santinho, é uma honra que eu tenho. Você é devota ao São Cristóvão? Sim. Você recebeu alguma graça ao São Cristóvão? É, não, eu sou devota a ele, mas eu confio muito nele, mas nunca pedindo graças a ele, assim, você entendeu? Qual a sua expectativa para a procissão? Que venha muitos e muitos caminhões, mas, tipo, antigamente, lotava isso aqui de caminhão, lotava, lotava, lotava. Só que agora tem muito pouco caminhão, a minha expectativa é que venha mais muitos caminhões, que venham bastante mesmo. Serão 250, aproximadamente. Ah, sim, é bom, hein? Ah, sim, é bom. Rodolfo, o que trouxe você à 60ª procissão de São Cristóvão? Eu sou um devoto de São Cristóvão, aí todo ano, aí segue ela, segue ela, que é bom demais. Em quantas procissões você já participou? Ah, já participei de umas 10 aqui. Qual a sua expectativa para essa procissão? Para que ela seja igual a dos anos passados, seja boa, né? Bom, tem bastante caminhão. André, por que participar da procissão de São Cristóvão? Então, essa festa é muito bonita, é uma festa que vem há anos atrás acontecendo, e esse é o terceiro ano que eu participo da festa. E eu sou devoto a São Cristóvão, então eu estou aqui mais um ano, trazendo meu caminhão, minha caminhonete e desfilando aqui pela cidade. Você já recebeu alguma graça de São Cristóvão? Já recebi muitas graças, já aconteceu vários acidentes comigo, e Deus nos protege nesse caminho aí, levando as mercadorias para lá e para cá, né? Nesse Brasilzão nosso aí. E o que você espera para hoje? Hoje eu espero uma festa bonita, né? Eu sou católico, né? E que Deus proteja todo mundo, todos os caminhoneiros que estiverem presentes nessa festa. Douglas, o que trouxe você à procissão de São Cristóvão? Ah, mas pelo fato da devoção, né? Por causa de ser uma festa familiar também, é gostoso que a gente se reúne, se encontre com os amigos também. Quantas procissões você já participou? Essa é a terceira minha. Qual a sua expectativa para o evento nesta tarde? Olha, que seja igual nos outros anos que eu fui, né? Bastante... Ah, diversão, gostoso. As turmas se reunindo, conversando. É uma festa familiar também, né? É bem interessante, bem gostoso. Como coordenador da festa, qual a sua expectativa para hoje? Uma festa muito boa, né? Porque muitos anos já vem realizando, já é 60ª a procissão de São Cristóvão, certo? Antigamente era, como se diz, coordenada por outros, e hoje eu passo a fazer ela. Você, devoto de São Cristóvão, já recebeu alguma graça? Já, várias graças. E para hoje, qual a expectativa? Uma procissão de paz, sério de alegria, todo mundo feliz. Quer deixar um convite para o pessoal? Um abraço e o ano que vem será melhor do que essa de hoje. Como organizador, qual a sua função dentro da procissão? Olha, eu aqui começo do zero, certo? Faço a arrecadação de brindes doados pelas empresas de Itajubá. Sou muito bem recebido com os empresários. Rodrigo, por que participar da procissão de São Cristóvão? Eu quero participar porque, em primeiro lugar, realizando um sonho meu. Eu sempre acompanhei, né? Eu acho muito bonito a passeata. E é um sonho que estou realizando hoje, primeira vez. Qual a expectativa para o evento? A expectativa é participar desse evento. É um evento muito bonito. E bastante pessoas acompanham. E é isso. Trouxe a família junto? Trouxe a família, minha esposa, meus filhos. E vamos participar desse evento maravilhoso. Tem início a 60ª procissão de São Cristóvão na cidade de Itajubá. Depois do foguetório, o buzinasso indica. Teve início a 60ª procissão de São Cristóvão em Itajubá. Música 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 Estamos na Avenida Paulo Queradia. Neste ponto, podemos observar a extensão da 60ª procissão de São Cristóvão. Música Dezenas de caminhões fazem da procissão de São Cristóvão um espetáculo. Música 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 Os motociclistas também receberam a camiseta e o cupom para concorrer aos prêmios no final da procissão. Qual a emoção de participar da procissão? Rapaz, é pela primeira vez que estou participando da procissão. Rapaz, é emoção muito grande, cara, porque a gente como trabalha como motorista, a gente sempre deve alguma coisinha a Deus. E São Cristóvão, como é nosso padroeiro, nada mais que representaram até fazer a festa dele, né? Superou as expectativas? Superou e até mais, viu? Viva São Cristóvão! Viva! Rodrigo, você participou pela primeira vez da procissão. E aí, o que você vai me dizer agora? Olha, o que eu tenho a dizer é que foi maravilhoso. Um passeio muito legal, bonito. E eu tenho a agradecer a toda a organização do evento. Superou as expectativas? Sim, graças a Deus. Realizei mais um sonho. Quero agradecer a Deus e a oportunidade que eu tive de estar vindo no primeiro passeio. 99, 9, 9, 99. 99, 29, 29, 29, 29, 8. Número ponto. Número ponto. Beira Rio e restaurante Tererê. Uma sapatilha, mais um vale marmiteques. Beira Rio e restaurante Tererê, uma sapatilha, mais um vale marmiteques. 87, 84, 84, 84, 99, 99, 99. Corria, amigo de sempre, um relógio de parede, mais uma capa de galão e uma toalha de mesa. Número 108. 108, 108, 108. Frivasa, kit churrasco, frivaza, kit churrasco, frivaza, kit churrasco, número 32, 32. 2, 3, 4, 3, 4, 50, 100, 1. Tinha que ser. Aí, ó. Pé Ox roads daí olha o que é a canha, meu. Aluco! Duduzir, saiu para o estourinho aqui, ó. O que é a segunda? Vinte e três. Bem, Pascual, vale de balanceamento para carro de passeio, mais um kit da B.J. Número dezessete, 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 dezessete e vinte e encerra-se a sexagésima procissão de São Cristóvão. Léo de Carvalho para o Espaço Itajubá. TV Itajubá, a TV de alcance mundial.